Marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Repercute na Assembleia a situação de municípios cearenses com a saída dos profissionais cubanos do programa Mais Médicos. Deputados avaliam o projeto em pauta no Senado que pode enfraquecer a lei da ficha limpa. Pesquisa mostra o endividamento de idosos no país e a Prefeitura de Fortaleza dá início às matrículas para educação inclusiva. Começa agora o primeiro expediente desta quarta-feira, 21 de novembro de 2018. Bom dia! A saída de Cuba do programa Mais Médicos terá impacto em muitos municípios cearenses. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, o déficit será de 448 profissionais. Antes do programa Mais Médicos no Brasil, algumas regiões do Ceará mais distantes da capital sofriam com a falta de profissionais da saúde. A iniciativa gerou polêmica na época. Muitos médicos do país se negaram a participar. Foi aí que veio a parceria com o governo cubano e essas localidades foram atendidas. Por conta da não adesão dos médicos brasileiros, foi necessária a convocação dos médicos formados em outros países brasileiros, formados no exterior ou de outros países. O peso maior acabou se consolidando com a cooperação com o governo de Cuba, que aí, para além de todos os questionamentos feitos pela forma de condução, foi quem trouxe uma estabilidade maior para que os municípios tivessem as suas equipes recompostas de modo mais tranquilo. No Ceará, até outubro deste ano, segundo a Secretaria da Saúde do Estado, atuavam 1.229 médicos do programa. E, deste total, eram 448 profissionais cubanos, trabalhando em 118 municípios cearenses. Aqueles com o maior número de médicos eram Fortaleza, Iguatu, Itapajé, Limoeiro do Norte e Morada Nova. A preocupação agora é com o futuro. Como vão ficar essas cidades em locais mais distantes sem esses profissionais? Os prefeitos estão mal conseguindo pagar a folha de pessoal. E, de uma hora para a outra, uma cidade como Morada Nova, por exemplo, perder 21 médicos, em meados de novembro para início de dezembro, como é que ali, sem ter orçamento aprovado, com essa previsão orçamentária, porque o orçamento de um município, do Estado da União, ele é aprovado no ano anterior. Então, a dotação orçamentária, como ele tinha os médicos intercambistas, o orçamento não previa aquela despesa. Visitamos o posto Aparício Bezerra, no Novo Maracanau, no Ceará. E acompanhamos o trabalho da médica Paula Uana. Ela é brasileira, mora em Fortaleza e atua no programa há cinco anos na mesma localidade. E disse que vê muitos benefícios. O programa Mais Médicos é muito relevante, porque ele permite que o médico se estabeleça naquela localização, devido a uma certa estabilidade que a gente tem, e a gente acaba conseguindo dar uma continuidade ao trabalho. A gente conhece as famílias, a gente não conhece o paciente e só a doença. A gente acaba conhecendo todo o contexto que ele está. E isso o programa nos permitiu. Conversamos com uma das pacientes da médica. Dona Maria Patrícia conta que lembra de uma época que faltava médico a semana toda no posto. Hoje, ela não tem reclamação do atendimento no posto. Já teve tempo aqui que nem tinha médico aqui, não. A gente tinha, ou a gente ia para médico na emergência do Maracanau, né, ou então, quando não tinha, né. Diante da saída dos cubanos, o governo federal vai selecionar profissionais que queiram aderir ao programa Mais Médicos. A decisão repercutiu aqui na Assembleia Legislativa. De acordo com o Ministério da Saúde, os profissionais que quiserem aderir ao programa Mais Médicos têm até o dia 25 deste mês. Serão 8.517 vagas, das quais 8.332 abertas em decorrência da saída de médicos cubanos do programa. A oferta é para médicos brasileiros registrados no Conselho Regional de Medicina ou com diploma revalidado no país. Deverão atuar em quase 3 mil municípios brasileiros com salário de R$ 11.244. O anúncio do edital repercutiu na Assembleia Legislativa. O deputado Leonardo Pinheiro foi um dos que comentaram o assunto. O que mais prejudica com isso, obviamente, são as pessoas mais carentes, mais necessitadas, que moram nas regiões mais distantes, de mais difícil acesso, porque eu acho que dificilmente os médicos brasileiros terão interesse em irem para essas regiões. Até porque o edital anterior já previa que a prioridade era para os médicos brasileiros. O deputado doutor Sarto avalia que mesmo com o edital, o número de médicos é insuficiente para atender as demandas de saúde da população. Existe uma carência muito grande nos rincões distantes do Brasil, na periferia das grandes cidades, que requer uma quantidade maior de profissionais de saúde, médicos, muito especialmente, no que diz respeito à atenção primária, que é aquele primeiro momento para diagnosticar uma hipertensão, diabetes. E é um passo, né? Oito mil e poucas vagas, eu creio que ainda deixa a desejar. Já o deputado Walter Cavalcante defende o programa Mais Médico. Eu acredito que o governo faça essa atitude pensando no bem comum de todo o povo brasileiro e também dos médicos, porque nós não podemos ter escravo de um outro país aqui no Brasil recebendo 11 mil reais o governo, tá certo? E dando só 3 mil e 500 reais ao médico. O ministro da Integração Nacional, Pádua Andrade, confirmou a inauguração do trecho Salgueiro Jati, no Ceará, da transposição do Rio São Francisco para o dia 20 de dezembro. O anúncio da conclusão das obras foi feito durante uma visita nesta terça-feira com o governador Camilo Santana, no último trecho de intervenções. As águas do Rio São Francisco deverão chegar ao Ceará até o fim de fevereiro do ano que vem, se integrando ao Cinturão das Águas. No próximo sábado, o projeto Ame Seu Vizinho realiza uma ação voluntária de 2018. Cerca de 3 mil pessoas devem realizar pintura, limpeza, reformas, doações de alimentos e atividades recreativas em instituições sociais da região metropolitana de Fortaleza. A repórter Camila Carvalho está agora com o organizador do evento e traz mais detalhes. Bom dia, Camila. Qualquer pessoa pode participar? Bom dia, Tiago. Qualquer pessoa pode participar e a mobilização vai beneficiar 25 instituições em Fortaleza e 15 em Natal, no Rio Grande do Norte. Vamos saber mais detalhes sobre essa ação com o pastor Costa Neto, que é da organização do evento. O que motivou a realização dessa mobilização? Bom dia. Bom dia. Primeiro, a gente nasceu para amar e servir pessoas. Se a gente se diz seguidores de Jesus, nós vamos fazer aquilo que Ele realmente fez. E Jesus Cristo veio amar e servir pessoas. O segundo motivo é que nós acreditamos que, quando a gente fala de uma igreja relevante, não é o quanto essa igreja recebe da sociedade, mas o quanto essa igreja dá para a sociedade. O terceiro motivo é que a gente acredita que não é uma cidade que nos é dada, mas é uma igreja que é dada para a cidade. Então, assim, a gente entende que esse é o propósito, de fazer com que pessoas possam ser beneficiadas. E aí você disse, né, são quase 20 mil pessoas beneficiadas de uma forma direta. Nós temos 25 instituições aqui em Fortaleza, 15 em Natal, além do presídio, que a gente vai reformar completamente a ala do presídio. E isso a gente faz com alegria, porque nós entendemos que essa é a nossa razão. E o interessante é que, eu estava conversando com o pessoal ontem, a minha equipe, os voluntários, e aí nós estávamos falando que não são eles que vão ser beneficiados. É impressionante. Às vezes as pessoas pensam que eles serão os beneficiados. Quando a gente reforma uma casa, quando a gente doa alimento, quando a gente reforma uma escola. Mas nós que somos os beneficiados. Jesus falou que muito mais bem-aventurado é aquele que dá do que receber. Essa é a nossa maior satisfação, o que nos motiva. Como as pessoas podem participar? Ótimo. Interessante a sua pergunta, né? Porque não é apenas da nossa comunidade, a comunidade cristã videira, mas é aberta a todo o público. E eu creio que as pessoas gostam de fazer o bem. Então, se você quer participar, liga nesse telefone que vai aparecer aí, no 3878-0100. Seja voluntário, seja um doador, seja um profissional. Porque são três tipos de pessoas que podem participar. O voluntário, aquele que bota a mão na massa. O profissional, porque nem sempre a gente consegue colocar um piso. Então, pode ser um pedreiro. E também um doador. Pessoas que querem doar tinta, doar material de construção, alimentos, roupas. A gente está recebendo. Essa ação, ela é realizada anualmente, né? Como é que é feito esse trabalho? E qual o balanço que pode ser feito dos anos anteriores? A cada ano a gente tem crescido. Nós estamos aí no quinto ano. Cada ano a gente está ampliando. Eu creio que esse ano a gente deu um passo muito grande. Antes a gente apenas reformava casas. Ali cinco, dez casas. Fomos ampliando. Depois começamos a fazer para instituições. Hoje, esse ano é realmente um passo muito grande. Então, são, repito novamente, né? Mais de 20 mil pessoas de forma direta. São mais de 3 mil voluntários. Além de doadores e além de profissionais que estão envolvidos. Então, a gente fica muito feliz. A gente realmente fica muito feliz em poder fazer isso. Muito orgulhoso, né? Demais. Obrigada pela entrevista. E eu vou repetir para você o telefone para saber mais detalhes, como participar. O telefone da Comunidade Videira Cristã, que é 3878-0100. 3878-0100. Com você, Tiago. Obrigado, Camila. Veja, daqui a pouco, parlamentares cearenses avaliam um projeto em pauta no Senado que pode alterar a lei da ficha limpa. E veja também, pesquisa mostra o comprometimento da renda dos idosos brasileiros. Nós voltamos já. Um projeto de lei que está em pauta no Senado pode enfraquecer a lei da ficha limpa. Pela proposta, políticos condenados, antes de 2010, ficariam inelegíveis por três anos. E não por oito anos, como decidiu o Supremo Tribunal Federal. O assunto repercutiu entre os deputados estaduais cearenses. A lei da ficha limpa foi sancionada em junho de 2010 e foi aplicada pela primeira vez em 2012. Cinco anos depois, em outubro de 2017, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a pena de oito anos de inelegibilidade prevista para políticos condenados por abuso de poder econômico pode ser aplicada também aos condenados antes de 2010. A proposta do senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, contraria essa decisão, ao afirmar que não se pode aumentar o prazo de inelegibilidade de políticos cuja pena já havia sido decidida pela Justiça Eleitoral antes da lei da ficha limpa entrar em vigor. A condenação anterior era de três anos. O deputado Sérgio Aguiar acredita que a legislação precisa ser clara para que os possíveis candidatos não sejam condenados mais de uma vez. O que diz respeito a esse projeto que está sendo votado no Senado Federal, o senador apresentou no sentido de que a lei não dê duas punições a um mesmo réu. Ou seja, se ele já teve a sua pena de três anos advindas de uma condenação antes de 2010, que ele não seja condenado novamente a passar um outro prazo fazendo com que a sua pena seja ampliada. De acordo com o autor do projeto, a interpretação do Supremo gerou uma insegurança jurídica para os casos que abrangem a lei da ficha limpa. Para o deputado Carlos Matos, a legislação avançou ao impedir que pessoas condenadas possam concorrer às eleições. Ainda segundo o parlamentar, a regra deveria ser ampliada para todos os cargos públicos. Essa é uma luta do deputado Heitor aqui na Casa, na Assembleia, e acho que faz muito sentido. Porque nós precisamos, é preciso que haja uma coerência daquilo que se pretende e o que se faz. Mas, cargo público é cargo para aqueles que sabem muito bem o que é público, que não confunde o público com o privado. Há muitas pessoas que não têm essa visão e que ocupam um cargo público querendo se dar bem. E se se dá bem e faz uma corrupção e foi detectado, julgado em segunda instância, não tem sentido que esteja ocupando cargo público. Muitos brasileiros acima de 60 anos pagam uma grande parte das despesas de casa. Por essa razão, alguns ficam bem endividados. O levantamento foi feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito. Seu Luiz Carlos está com nome sujo. Usou e emprestou bastante os cartões de crédito. Como se isso não bastasse, fez empréstimos para ajudar familiares. Hoje não tem crédito e recebe apenas 300 reais por mês da aposentadoria, que é um salário mínimo. Deprimido com a situação, ele garante que não vai contrair mais dívidas, principalmente para terceiros. Tenho fé. E Deus que Deus ainda vai me dar alta chance. Só que nem para filho eu me peço mais dinheiro. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo SPC mostrou que 43% dos brasileiros acima de 60 anos são os principais responsáveis pelo pagamento de contas e despesas da casa. Muitos deles acabam emprestando nome para outras pessoas fazerem compras. Cerca de 26% já fizeram empréstimos consignados para terceiros, geralmente a pedido de familiares. Ainda de acordo com o levantamento, de modo geral, apenas 39% conseguem pagar as contas sem atraso, mas fecham um mês sem dinheiro. A Associação dos Aposentados Fazendários Estaduais do Ceará, por exemplo, recebe muitos idosos com problemas financeiros. Nós temos um percentual muito alto de colegas endividados e eles muitas vezes recorrem aos bancos ou aos cheques especiais, cheque ouro voltado, etc. E isto, quando ele não paga total, vem uma conta muito maior no mês seguinte, aí vira aquela bola de neve, porque o juro é altíssimo. A entidade montou um núcleo de apoio voltado para essas pessoas. Nele, o aposentado recebe o apoio jurídico, emocional e financeiro. É comum que os idosos procurem um núcleo aflitos, porque contraíram dívidas e não conseguem pagar. Na maior parte dos casos, foram feitas por conta de familiares. Normalmente é para auxiliar familiares. Não é o idoso em si, não é o associado em si que tem dificuldade financeira. Por uma questão cultural, os pais sempre se sentem responsáveis pelos filhos. Eu acho que essa é uma questão nossa, brasileira. Em outros países, os filhos com 18 anos já tem que sair de casa. Não, mas nós somos brasileiros, nossa cultura é essa. Saber dizer não pode evitar esse tipo de situação. Eu acho que o idoso tem que ter esse cuidado de não ser levado e aprender a dizer não. A cadeia produtiva da construção civil se reúne de quinta a domingo no feirão do imóvel do Sinduscom. O evento reúne cerca de 30 construtoras, bancos com crédito pré-aprovado, cartórios e lojas de imóveis, entre outros. Camila Cavalho tem mais informações. É com você, Camila. Tiago, vão ser disponibilizados no evento cerca de 10 mil imóveis novos com valores que variam de 100 mil a 4 milhões de reais. Vamos conversar mais sobre esse assunto, saber mais sobre esse evento com a superintendente do Sindicato das Construtoras, Sinduscom Ceará, Larissa Rolim. Como vai ser a programação desse evento que, na verdade, está na primeira edição? Bom dia. Bom dia, Camila. Bom, esse evento nós planejamos num momento onde já estamos sentindo uma retomada do mercado. Nós estamos tendo sinais já positivos por parte do consumidor, buscando já oportunidades de compra para aquisição dos seus imóveis. Esses imóveis que nós estamos expondo lá no nosso feirão. O feirão vai acontecer do dia 22 ao dia 25 no Shopping Rio Mar Fortaleza. Então, esses imóveis estão com faixas de 100 mil, como você já falou, há 4 milhões espalhados em toda a cidade de Fortaleza, em todos os bairros e região metropolitana. Então, nós esperamos que seja um grande evento, que nós possamos proporcionar uma oportunidade muito boa para o consumidor. E ele vai ter também um espaço onde congrega vários outros órgãos e entes que ele precise no ato da compra desse imóvel. Então, nós teremos lá instituições bancárias, por exemplo, instituições financeiras, como o Banco Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco Inter. Enfim, eles podem já fazer a simulação do seu crédito, já ter inclusive ele aprovado lá no espaço e já comprar o seu próprio imóvel na hora. Além disso, nós teremos, por exemplo, um espaço com a prefeitura, onde estará a Selma e a Ceinf, fazendo também, ajudando e dando informações com relação a IPTUs, a valores que serão pagos durante o ato da venda do imóvel, como o imposto de transmissão e TBI. Enfim, nós estamos bastante confiantes, sentimos que as construtoras abraçaram realmente essa ideia, como eu já vinha colocando, que foi uma resposta a esse movimento positivo pelo lado do consumidor e pela confiança deles em adquirirem o seu imóvel. Além dessa comunidade para o cliente, o reunir instituições e um número razoável de imóveis, cerca de 10 mil, que outras facilidades o cliente pode ter? Vai ter alguma facilidade em relação a valor? Já que vai ter... que atrativos vão ser ofertados para o cliente no sentido para que ele feche negócio lá no evento? Bom, o sindicato das construtoras, o Sinduscom, ele não alinhou nenhum disconto geral com as empresas, mas, com certeza, cada empresa levará um produto diferenciado. Então, pode haver, sim, negociações diretamente com as construtoras, né? E alguém que tenha já algum imóvel, também é possível que sejam feitas negociações no caso de troca desses imóveis, né? E eu acredito que é possível que o consumidor possa, no momento lá do feirão, ele possa também travar negociações, não sei, com preços mais diferenciados. Mas isso fica a cargo da empresa. Qual o perfil desse consumidor? É aberto ao público? É aberto ao público. Nós escolhemos o Shopping Rio Mar exatamente porque é um ambiente acolhedor, agradável, com segurança, acessível. A todos os públicos, nós estamos lá, como nós temos imóveis de 100 mil a 4 milhões de reais, então, nós estamos abertos para receber todo o público, tá? Seja o profissional liberal, seja o funcionário público, seja o aposentado, enfim, o jovem que está casando, né? Que está já buscando e se planejando com a compra da sua primeira casa. Então, estamos abertos a todo o público. Obrigada pelas informações. Então, o evento, ele acontece de quinta-feira a domingo, no Shopping Rio Mar Fortaleza, no bairro Papicu, aqui em Fortaleza. E das 10 horas da manhã às 22 horas, né? Às 10 horas da manhã às 10 horas da noite, horário de funcionamento do Shopping. E se você quer saber mais informações, pode ligar para 3456-4050. 3456-4050. Com você, Tiago. Ok, Camila. Veja a seguir. Prefeitura de Fortaleza dá início às matrículas para educação inclusiva. E a quinta semana do bebê destaca a temática gravidez na adolescência. Nós voltamos em um minuto. A Prefeitura de Fortaleza deu início à matrícula da Rede Pública Municipal de Ensino para Crianças da Educação Inclusiva. O processo é antecipado para que a gestão possa identificar necessidades educacionais específicas, mapear as escolas e assegurar recursos e acessibilidade. De 20 a 23 de novembro estão abertas as matrículas para alunos da educação inclusiva. As matrículas acontecem antes do período do ensino tradicional. Os pais que tiverem interesse em matricular os filhos nesse momento, filhos com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades de superdotação, devem procurar a escola mais próxima à sua residência. Nesse momento ele vai levar a documentação necessária e será agendado com o professor do atendimento educacional especializado, que vai fazer uma avaliação pedagógica desse aluno para estar identificando o nível de desenvolvimento dessa criança. Os pais devem levar os seguintes documentos, certidão de nascimento, número de identidade social, o NIS do responsável, número de identidade social da criança, caso ela tenha, comprovante de endereço com CEP, cartão de vacinação da criança, RG e CPF do responsável e laudo médico ou relatório pedagógico. A falta do laudo médico não inviabiliza a matrícula. A gerente da Educação Inclusiva de Fortaleza também destacou o aumento do número de matrículas dos últimos anos. De 2016 para 2017, a gente aumentou o número dessas matrículas 41%. Hoje nós estamos com mais de 6.511 alunos com deficiência matriculados na Rede Municipal de Fortaleza. As escolas da Rede Municipal de Educação trabalham com a inclusão dos alunos com necessidades especiais. Segundo a professora de educação especial, Maria Lucileide Lopes, essa prática ajuda a criança na inserção social. Um aluno com necessidades especiais, ele pode ter suas limitações, mas isso não impede de conviver em uma escola regular. E também para que essa criança, para que esse aluno desenvolva suas potencialidades. O nosso papel é favorecê-lo, para que ele se sinta no meio, incluir e colocar no meio. Deixar com que ele se sinta realmente visto pelo ambiente com o que ele convive. Acontece até sexta-feira em Fortaleza, a quinta semana do BB. A ação tem parceria com o Unicef e está sendo realizada em 10 capitais do Brasil. A abertura do evento aconteceu no Cuca Mundo BIM, com o tema Gravidez na Adolescência, precisamos conversar sobre isso. O objetivo é discutir e assegurar os direitos de cada criança e adolescente do município. A iniciativa envolve várias secretarias e profissionais da saúde para enfatizar prevenção e acolhimento. A questão da saúde da criança é extremamente relevante, tem muito o que se discutir, mas nós escolhemos esse tema de gravidez na adolescência por entendermos que é fundamental estarmos discutindo com os nossos profissionais, com a população, para que a gente possa minimizar esses números. Para vocês terem uma ideia, aqui em Fortaleza nós temos, graças a Deus, um número decrescente. Hoje nós estamos com uma taxa de 14%, já foi 17%. A médica ginecologista, fundadora do Ambulatório de Gravidez na Adolescência da Maternidade Escola, trabalha diretamente com o público infanto-juvenil. Ela ressaltou a importância de envolver a comunidade para obter bons resultados. É importante envolver a família, porque muitas vezes a adolescente não usa nenhum método anticoncepcional, porque tem medo dos pais, da mãe, descobrir que ela está tendo atividade sexual. E isso é um empecilho para a adesão dos métodos. Então é importante que a gente trabalhe a família, trabalhe os professores para orientar, trabalhe a comunidade de maneira geral. Durante a semana serão realizadas diversas atividades como diálogos temáticos, oficinas e rodas de conversas. A programação acontece nas secretarias municipais de saúde, educação, direitos humanos e desenvolvimento social. O representante do Unicef esteve presente na abertura da semana e falou da problemática que envolve uma gravidez precoce. Um problema claro, por exemplo, é vagas em creches. Você imagina que Fortaleza tem cerca de 5 mil adolescentes grávidas. Você precisaria, no ano que vem, ter 5 mil novas vagas de creche. A gravidez na adolescência também retira meninas da escola, o que significa que são pessoas que interrompem seus projetos de vida, suas carreiras profissionais, os seus estudos, causa distorção de idade séria, causa uma série de outros fatores. A Assembleia Legislativa realiza hoje à noite uma sessão solene para comemorar os 100 anos do Fortaleza Esporte Clube. A homenagem foi proposta pelos deputados Bruno Pedrosa, Heitor Ferrer, Odilon Aguiar, Sérgio Aguiar, Carlos Felipe e Fernanda Pessoa. A repórter Camila Carvalho está ao vivo com um dos autores do requerimento. Com você, Camila. Tiago, a sessão solene acontece a partir das 7 horas da noite, aqui no Plenário Três de Maio. E quem está aqui ao meu lado é o deputado Bruno Pedrosa, do PP. Deputado, o que motivou a realização dessa sessão solene, que vem marcar os 100 anos do Clube Fortaleza? Bom dia. Bom dia a todos. Com muita alegria, o Fortaleza Esporte Clube tem uma história muito bonita em todo o estado do Ceará, em todo o Brasil. Uma história conhecida nacionalmente pela paixão da sua torcida, pelos títulos já conquistados. E a gente fica muito feliz de 1918 até o ano de 2018, Fortaleza completando 100 anos da sua fundação. E coroando esse centenário com o título brasileiro, o campeonato brasileiro na Série B, campeão brasileiro, o título mais importante do estado do Ceará. Tenho a oportunidade de ser amigo pessoal do atual presidente, meu amigo Marcelo Paes. E de pessoas que compõem a diretoria, meu amigo Omar Macedo. Enfim, todos aqueles que fazem o Fortaleza Esporte Clube é uma forma de celebrar, uma forma de reconhecer esse trabalho. Um trabalho dos funcionários, da equipe de futebol, da diretoria, dos jogadores. Enfim, do Conselho Deliberativo. Então, é uma forma de estar reconhecendo, de estar registrando, deixando nos anais da Assembleia Legislativa os 100 anos do Fortaleza Esporte Clube. E na programação da sessão solene, vão ser entregues placas, comemorativas, homenagem? Exatamente. Como eu disse, é uma forma de celebrar e também de homenagear. Homenagear ex-presidentes, pessoas que fazem parte dos serviços gerais, que são tão importantes. Todos têm o mesmo peso dentro da estrutura do clube. Então, isso eu sempre escuto muito do presidente Marcelo Paes. A torcida faz um show à parte, deu um show à parte no último jogo contra a equipe do Juventude no Castelão. 57 mil pessoas, em quatro jogos foram mais de 200 mil pessoas no Castelão. Isso deixando o Fortaleza para a história do Campeonato Brasileiro. Lembrando que, para você ter uma ideia, de todo o público da Série B do ano de 2018, 30% é só do Fortaleza. Então, isso nos orgulha, nos faz muito felizes na representação do nosso estado. Levar o nome do estado do Ceará para todo o Brasil, de forma muito exitosa. E no próximo ano, na elite do futebol brasileiro, se Deus quiser, representando muito bem o nosso estado. Então, a gente fica muito feliz, estou muito, realmente, vai descido pelo fato de ter sido eu apresentando esse requerimento para a sessão solene dos 100 anos do Fortaleza Esporte Clube, que ficará eternizado aqui na Assembleia Legislativa. Obrigada pelas informações. E agora vamos saber como é que vai ser a sessão plenária de hoje. Está prevista a leitura de um projeto de lei de autoria da deputada Fernanda Pessoa, que torna utilidade pública o Instituto João Freitas. Também devem ser lidos sete requerimentos. Para o primeiro expediente, estão escritos os seguintes deputados. Fernando Hugo, do PP, Bruno Pedrosa, também do PP, Renato Roseno, do PSOL, Antônio Granja, do PDT, Dedé Teixeira, do PT e o sexto e último orador do primeiro expediente é o deputado Heitor Ferre, do Solidariedade. Até este momento, não há deputados escritos para o segundo expediente. E para o tempo de liderança, o deputado Heitor Ferre está escrito pela liderança do Solidariedade. Vale ressaltar que cada deputado tem direito a 15 minutos na tribuna, tanto no primeiro como também no segundo expediente. E já no tempo de liderança, cada deputado tem direito a 10 minutos na tribuna. A partir das 3 horas da tarde, aqui no plenário 13 de maio, a Assembleia Legislativa realiza a sessão solene em comemoração aos 25 anos da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará. A iniciativa é do deputado Moisés Braz, do PT. Com você, Tiago. Obrigado, Camila, mais uma vez pelas suas informações. O primeiro expediente termina aqui. Mais notícias às 10 para 7 da noite no Jornal Assembleia. Acesse também o nosso portal na internet. O endereço é al.ce.gov.br. Uma ótima quarta-feira para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri